Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broters VR, o seu melhor canal aí do mundo do CarX Street e outros jogos mobiles. Família, vídeo de hoje, tamo aqui pra mais uma gameplay desse game que tá insano demais, cara. Olha a qualidade gráfica que esse jogo tá, velho. Tá absurdo isso daqui, mano. Olha que lindo. Bom, vou tá contando aqui um pouco pra vocês aqui, rapaziada, sobre esse próximo lançamento aqui da CarX Technology, que é o CarX 3, ou melhor aí, CarX Drift Race V3. Esse jogo aqui que está em beta no iOS, consegui acesso a ela, tem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar uma playlist aí na tela final pra vocês e deem uma escutada nesse ronco desse carro aqui acelerando. Olha só. Bom, rapaziada, aqui é o seguinte, eu estou num mapa, tá? Que aqui seria um mapa de circuito nos Estados Unidos, chamado Racing Way. Esse circuito aqui, rapaziada, não só esse, mas todos os circuitos aqui do CarX Drift Racing 3, eles existem aí na vida real. Então eles trouxeram aí essas inspirações aí muito top pra dentro do jogo. Vamos tá conferindo aqui um pouco mais aí sobre ele, mas cara, a parte gráfica, rapaziada, que é um dos diferenciais aqui dessa nova beta, cara, tá muito, mas muito da hora. Aqui a gente pode ver várias áreas aqui no meio aqui, ó, com vários cenários aqui pra gente poder explorar. E lembrando, isso daqui é um diferencial que eu acho muito da hora. Você, além de poder fazer o Drift aqui e tudo mais, você pode também sair pra explorar o mapa. Olha esse ronco. Olha que da hora essa sequência aqui, ó. Como o carro aqui não tá muito bem configuradinho, né, ele não vai. Porém, olha só, rapaziada, vindo aqui pro menu inicial, ó, além de você ganhar uma recompensa aqui... Ó, galera, aqui seria os respawns, tá, pra você poder fazer aqui, ó. E cada um tem, agora, cada um deles tem um nome aqui. Antigamente não tinha aqui na outra beta que eu testei. E se vocês deram, dá uma olhada aqui, ó, tem toda uma área aqui pra gente poder explorar, ó. Tá vendo? Tem uma rodovia aqui e tudo mais, e aí vai saindo novos locais em breve aqui também. Ó, aqui no menu inicial, rapaziada, eu estou com esse S3 que a gente tá começando aqui dentro do jogo. Inclusive, também tem um carro aqui, ó, que eu ganhei, que a gente vai tá testando aqui uma nova opção. Vindo aqui em corridas, a gente tem aqui, ó, corridas de revezamento. Aqui na corrida de revezamento, a gente pode escolher o mapa que a gente quer. Seja a América, que era ali no mapa ali onde a gente tava. Europa, tá? Temos ali, ó, Rússia, Alemanha e aqui na Ásia, que seria a parte do Japão. É, vamos aqui no Ibizo. Ó, temos esse circuito aqui, esse e esse. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Nessa corrida de classificação aqui, rapaziada, você tem que fazer uma batalha de drift. Ou seja, quem fizer a maior pontuação ali, tanto o perseguindo quanto o líder, a pessoa ali vai ganhar uma boa porcentagem e vai subir de troféus. Ó, eu e ele estamos 0x0. O carro do cara, mano. Vamos lá. Pelo visto, eu não posso entrar naquela área vermelha ali. Vamos lá. Poxa, por que desaceleração? Poxa, o cara bateu em mim, velho. Vamos reiniciar aqui. Eu não tenho certeza aqui, rapaziada, se é eu ou ele que tá perseguindo. Ah, é ele que tá perseguindo. Não, aquela área vermelha ali eu posso entrar, sim. Vamos lá, então. O cara perseguindo ali, ó. Poxa, desaceleração, velho. Tá dando errado ali, ó. Bom, rapaziada, esse carro aqui não está configurado também. Na verdade, ele veio configurado, né. Então ele deveria funcionar aqui. Vamos lá, vamos fazer então, ó. Olha lá, desaceleração, ó. Ó, pegamos aqui. Feito, o jogo deu uma lagadinha ali agora, ó. O cara tentando fazer a perseguição ali do nosso lado. E foi. Fizemos 50 de pontuação. Cara, o cara fez 78. Claro que ali vocês viram ali o que aconteceu, né. Ó, agora a gente vai perseguir esse cara. Então vamos lá. Caramba, olha o carro do cara, mano. Tem um mentinho. Tá, aqui a gente não pode ultrapassar ele, né. Então vamos lá. Bora. Também não pode colidir contra ele. Olha, olha, olha. Quase bati nele, velho. Ah, com certeza ele vai levar de melhor, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. Pegamos. Caraca. Ah, fiz 90, velho. O cara fez 120 ali. Bom, aqui temos várias pontuações ali, ó. Que você tem que fazer. É um pouco complexo, mas, ó. Tem a trajetória, ângulo, distância da inicialização. Sincronização da inicialização. Distância e sincronidade. Então, ó. Aqui onde a gente foi melhor, mano. Foi na sincronização de inicialização. E também de distância de inicialização. Só. O resto aqui, mano. Só decadência. Então aqui, provavelmente, esse cara ganhou de nós. Ó, a gente pode ver o replay aqui, ó. Vemos? Ó, aqui a gente pode ver o nosso replay. Tá? Muito da hora esse daqui. Essa opção aqui de replay, ó. Olha que da hora. Nós tentando chegar ali junto com o cara. Claro que a gente ainda tem que aprender mais aí sobre a mecânica de como personalizar a parte de motor ali do carro e tudo mais. Melhorar ele ali pra poder fazer um driftzinho da hora. Tem muita coisinha ainda pra gente aprender. Ó, terminamos aqui. Vamos fechar. Vamos terminar aqui pra ver. Provavelmente a gente perdeu. É, a gente ficou com 90. O cara ficou com 120. A gente não tem nem mais o que perder de troféu, velho. Olha lá. Nós já tá em menos, mano. Temos os placares dos líderes, mano. Olha só. Tem uma rapaziada enorme aqui, mano. De player, player, player. Porque a galera não sabe como mudar o nome. Cara, tem mais de 100, mano. Eu tô lá em 118, mano. Bom, vamos vir aqui pro menu inicial. Ó, aqui no menu inicial, vamos ver uma coisa. É, temos o que mais pra mostrar aqui pra vocês. Ó, temos aqui atualizações do mapa. Que ele tá pedindo aqui pra gente atualizar, ó. Vamos carregar esses três aqui. É, e é o seguinte, ó. Ele entra aqui na fila de download. Ele baixa até aqui rapidinho. Vamos vir aqui, ó, galera. E vamos pegar o S15. Ah, não. Na verdade, vamos personalizar um pouco esse carro aqui, tá? É, agora vamos vir aqui, ó. Em tunagem. A gente já liberou boa parte das peças aqui. Eu estava jogando sem gravar vídeo. Pra liberar algumas coisas aí. Porque eu perdi o progresso aí do meu jogo. Mas tá muito mais rápido o progresso também dentro do jogo. Vamos vir aqui em trocas e tuning. Aí aqui, ó, a gente pode ver aqui que a gente tem uma personalização pra fazer no nosso motor. E o motor dele aqui, ó, tá em 95% ali como uma estrela. Vamos vir aqui. Temos aqui, ó, sistema de admissão e exaustão pra gente poder mexer. Coletor de admissão, ó. Aqui a gente vai tá ganhando aqui, ó. Força, torque e condições técnica. Tá, ele tá dizendo ali sobre o negócio que eu coloquei pra baixar. E daí aqui, ó. Tempo para conserto, ó. Um minuto. Vamos começar o trabalho. E vamos acelerar por 400. Bom, já liberou aqui. Toda vez que parece que ele faz esse risquinho ali em cima, é alguma melhoria, ó. É, ó. E daí ele tem aquela estrelinha lá, ó. Dizendo que a gente tem uma melhoria pra poder instalar. E aqui ele tem até um gráfico, mano. Olha que legal. Pra gente poder ver aqui o torque do carro, mano. Caramba. Temos uma sinalização ali, ó. Torque insuficiente na embreagem. Perda de eficiência. Olha que legal. Então, ó. Esse daqui é o que a gente tá. Esse daqui é o que a gente vai instalar. Beleza. Eu vou instalar aqui, ó. Não vou... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Vai ter que ir... Ó, aqui é o seguinte, galera. Vamos ter que terminar tudo isso daqui mesmo. Achei que dava pra juntar com as outras coisas. Mas, ó. Terminamos aqui. Vamos voltar. Agora aqui em suspensão. Ó, suspensão também temos melhorias aqui pra fazer no nosso carro. Vamos ver se essas melhorias vai ajudar a nós a fazer o drift lá contra aqueles caras lá também. Ó, vamos voltar aqui. Vamos mexer aqui na suspensão dianteira. Que isso daqui vai ajudar, ó. No ângulo de caster. Ângulo aqui, ó. De arcman. Direção. Tudo aqui vai fazer uma diferença. E olha que legal. A gente pode ver ali onde tá a peça que a gente tá instalando, cara. Olha lá. Olha aqui que bagulho doido, mano. Vamos instalar aqui. Selecionar. Voltar. Temos duas peças aqui sendo instaladas. Ó, temos aqui também, ó. Do braço da parte traseira. Também, ó. Cambagem da roda. Convergência. Vamos instalar aqui. Voltamos. Não temos mais nenhuma outra peça aqui pra instalar. Parte do freio aqui já tá instalado corretamente. Agora eu vou clicar aqui. E, ó. Temos aqui o tempo de trabalho, ó. Deu 4 mil aqui, ó. Vamos pagar esses 4 mil. Já instalamos a melhoria. Bom, agora vamos vir aqui em carroceria. Ó, peças da carroceria. E aqui a gente pode personalizar o carro, ó. Olha que legal. Aqui a gente já começa a montar ele, na verdade, ó. Tem outras peças aqui. Mas a gente só tem liberado esse Joyce. Vamos instalar ele. Ó, aqui a gente pode instalar peça por peça, ó. Instalamos aqui. Você pode optar por deixar ou não. Eu vou instalar todas aqui. Vamos ver quanto tempo vai dar. Ó, essa daqui ainda não temos a peça liberada. Só temos a Joey ali. Teto não tem nada. Porta lateral a gente pode remover. Nas portas a gente não precisa mexer. Temos aqui, ó. Para-choque dianteiro. Olha que legal. Temos esse aqui com a luzinha. E temos esse aqui. Eu vou instalar esse aqui. Vamos lá. Para-choque traseiro. Vamos dar uma olhada aqui se a gente tem alguma coisa. Vou instalar o mesmo que está lá na marca lá no da frente. Vamos ver aqui, ó. Capô. Temos aqui também para poder fazer a instalação aqui do nosso capô. Ou deixar ele com o motor aberto. Só que eu acho que não vai ficar legal com o motor aberto. Vamos instalar ele com esse aqui mesmo. Beleza. O que mais a gente pode mexer? Aqui, ó. Parte do porta-malas. A tampa aqui, né. Vamos instalar essa tampa para ficar mais bonitinho o carro. Isso daqui é muito interessante, cara. Ó. Sai as laterais. A gente pode instalar também. Porém, não temos nenhuma aqui. Silenciador. Cara, isso daqui eu achei muito interessante. Silenciador, velho. Olha que legal. Bom. Não temos nenhum também ainda. Spoiler. Que seria o aero. Ó. Temos aqui para instalar esse aero. E temos esses outros. Vou instalar esse aqui originalzinho. O que mais temos aqui, ó. E retrovisores não está liberado. Bom, de todas as coisas aqui, a única coisa que está faltando seria os faróis. Dianteiro e traseiro. Só que não é nessa parte aqui. Vamos instalar tudo isso. Ó. Vamos acelerar por 5 mil aqui. Nossa, olha esse dinheirinho indo embora. E agora aqui, ó. Em janelas que vêm aqui os faróis, ó. Só que daí a gente não tem também farol liberado para poder fazer a instalação. E farol traseiro também não. E aqui também não. Vamos dar uma olhada nos faróis traseiros? Olha lá, ó. São esses três modelos. Ainda não está liberado. Bom, vamos vir aqui, ó. Interior. A gente pode personalizar aqui a parte do interior também. Ó. A parte dos assentos. Friso da porta do lado. Ahn. Banco de trás aqui a gente pode trocar também. Ah, não. Não é o banco de trás. Aqui, ó. Assentos traseiros. A gente pode adicionar ou remover eles. Bom. Aqui temos a parte de aro também, ó. Que a gente pode trocar o aro aqui desse carro também. A gente pode deixar um diferente do outro também. Olha só. Eu posso vir aqui, ó. E mudar. Posso deixar esse daqui selecionado aqui. E no da frente, ó. Calma lá. E no da frente, colocar esse daqui. Então, ó. Quer ver? Calma lá. Eles são diferentes? São. Olha só. Então, a gente pode deixar aqui instalado um diferente do outro também. Aqui a gente pode personalizar, ó. O tamanho. Também. Se caso a gente quiser mudar. E também temos aqui, ó. É a parte da cambagem. Só que aqui é como se fosse... Ali, ó. Quer ver, ó. Tentar dar uma olhada ali pra vocês, ó. Tá vendo? Ali ela vindo mais pra fora. Bom. Aqui já não temos mais nada pra mexer no carro. Vamos instalar isso aqui. Vamos comprar aqui. 1200. Beleza. Parte da pintura e adesivagem. A adesivagem ainda não está liberado. Mas pintura, ó. A gente pode pintar o carro inteiro aqui. Olha que legal. Ó. Agora temos as pinturas selecionadas ali embaixo. Diferente. Ó. Aqui, ó. Olha. Ele já mostra ali a pintura ali pro próximo negocinho que a gente pode colocar no carro. Vou jogar ele numa cor branca. Vamos deixar o nosso... Não. Melhor. A cor preta, né? Vai ficar da horinha. Vamos deixar o nosso carro na cor preta. Selecionamos aqui. Não pagamos nada até então da pintura. Ó. E a parte do aro também a gente pode jogar na cor preta aqui, ó. Pra ficar todo blackzão o nosso carro. E o mais interessante é que se você voltar aqui, ó. E vir aqui, ó. Tipo assim. Que eu quero, tipo, o interior da carroceria. Eu quero todo o interior da carroceria do nosso carro. Tipo aqui, ó. A estrutura. Pelo menos. Eu quero deixar branco. Olha que legal. Então você consegue deixar o interior aí dele branco, velho. Ou a cor que você quiser, né? Eu vou deixar ele na cor branca porque eu acho legal. Vamos instalar tudo aqui. Opa. Temos que terminar aqui isso daqui, ó. Ir para a stand. E acelerar o processo. Foi. E agora por último, ó. A gente pode também fazer o conserto aqui do carro. Salvar aqui. Começar. E acelerar. Bom. Aqui foi todo o nosso dinheiro, cara. Só para arrumar o carro aqui, ó. E ainda faltou coisa, velho. Bom. Vamos lá. Vamos testar aqui agora. É. Ele. Porém, vamos dar uma olhada aqui, ó. Liberamos uma nova campanha aqui, ó. Anos 2000. Começo de derrapagem. Vamos entrar aqui. E vamos ver o seguinte. Se a gente pode utilizar ele, ó. É. Derrape por 350 metros. E não derrube mais de um cone. Conclua o objetivo em 1 minuto e 25. Vamos lá. Vamos lá. Olá. A Ana está dando as nossas boas-vindas aqui aos anos 2000. Lembrando, cada época ali, rapaziada, ele se refere aos carros, tá? Muito legal. É hora de trabalharmos um pouco nas suas habilidades de derrapagens. Vamos lá. Vamos tentar manter o carro ali no circuito. Como é que é? Você precisa passar pelo portão de chegada iluminada. Então, vamos lá. Caraca, olha que legal essa área, velho. Então, vamos. Eu acho que a gente tem que estar dentro dessa área verde, hein? Hum, vou derrubar. Só que a gente não pode derrubar nenhum cone, né? Então... Bora. Será que eu fiz certo? Eu acho que eu fiz errado, hein? Hum... Derrape... Ah, fiz errado, galera. Eu já vi o que eu fiz de errado. Ó, ganhou uma peça ali para um outro carro. Esse trajeto, ele tá certo. Porém, o que eu fiz ali de ir direto para a linha de chegada, tá errado. Olha só. Se liga, rapaziada. Deixa eu fazer aqui. Se liga. Opa. Acabou demais aqui o ângulo. Ó, e daí aqui, ó. Tem que continuar aqui, ó. Nesse trajeto aqui, ó. A gente tem que derrapar 350 metros, né? Ó, tem uns punizinhos ali. Ah lá, derrapamos. E não derrubei nenhum cone. Então, eu acredito que foi, ó. Isso. Foi certinho todos. Ó, ganhamos aqui mais algumas pontuações. Ganhamos essas cartinhas aqui, ó. E ganhamos dinheiro. Vamos para o próximo. Bom. Derrape por 300 metros e não derrubei cones. Cara, o mesmo objetivo. O mesmo. Vamos. Nossa, o nosso pneu tá em 30%. Ai. Quase batendo um cone ali, velho. Mais um ali. Então, vamos aqui, ó. Parece que o circuito tá se fechando mais pra nós. Só que aqui é aquele negócio, né? Mesmo que o carro rode, a gente ainda consegue ali fazer a pontuação. Ele tá pedindo pra gente fazer 300, né? Ah, já não conseguimos fazer no tempo ali já, ó. 1 minuto e 25. Ué, não entendi. Tá em 30 ali. Como que não foi em 1 minuto e 25? Entendi. Nossa, o nosso pneu tá em 20%. Daqui a pouco ele vai estourar esse pneu. Opa. Liberamos um modo aqui, rapaziada. Top 32. Vamos testar. Ó, rapaziada. Aqui me deram um desafio antes da gente ir pro top 32. Que a gente tem que fazer o drift aqui, tá? Porém, ó. Se liga. Olha a dificuldade aqui do negócio. A gente não pode perder o drift. Então, temos que fazer o drift contínuo. Vai, vai, vai. Bora. Fazer a pontuação ali dos 300. Estamos em 200. Dá pra fazer de boa. Mudança rápida de direção. Agora. Pegamos os três objetivos. É, deu pra fazer de boa. Só manter controlado o carro ali que dá de boa. Esse carro aqui ali é forte, velho. Olha lá. Ganhamos aqui mais três cartas aqui. Bem de boa. Vamos abrir as três. Valebramos algumas peças aqui pro carro já. Vim aqui pro menu inicial, galera. Que é o seguinte. Opa. Contrato de patrocínio com o CarX concluído. Terminamos um contrato aqui. Caraca, lá, mano. Recompensa de conclusão de contrato. Eu nem lembrava que eu tinha feito esse contrato ali. Ganhamos um R32, mano. Olha lá. Ganhou um R32. Cinco mil pneus ali. A gente ganhou e o nível de reputação aumentou. Caraca, mano. Vamos ver aqui. Ó. Agora eu fiquei empolgado, mano. Cadê o nosso carro? Pera aí. A impressão minha. Ele tá faltando peças. Olha lá. Peças insuficientes. Para ver os parâmetros, instale todas as peças necessárias. Vamos selecionar o carro? Caraca, mano. Olha lá. O carro ficou em cima de uma rodinha pequenininha ali. Vamos dar uma olhada aqui. Será que o carro tá com motor, pelo menos? Eita, moleque. A gente vai ter que personalizar o motor do carro, mano. Olha lá. A gente não pode nem ligar ele, ó. Caramba. Será que aqui dá pra mexer o braço da suspensão? Caraca, olha isso, velho. Olha os detalhes. Olha lá. Se liga, rapaziada. Presta atenção ali no... No negócio ali, ó. Caramba, a CarX tá de parabéns, velho. No... Bom. Temos um carro novo aqui pra gente personalizar pro próximo episódio, tá? É... Eu vou deixar aí pra vocês pro próximo episódio. Por quê? Cara, é bastante coisa. A gente vai mexer no motor. Vai aprender a mexer aqui nas peças. E é realmente o que eu tinha falado pra vocês. A gente precisa montar um carro ali do zero pra gente entender também como que funciona a física e as questões aqui do jogo. Vamos vir aqui em contratos? Vamos ver que contrato a gente tem aqui, ó. Ó, Termini 16 na Liga de Nürburgring de alta velocidade. Daí a gente pega um carro ali emprestado. Vamos ver o que mais a gente tem de contrato aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, um Kyoto SRR. Não sei qual carro que é esse dali. Não consigo ver exatamente. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Peraí, aquele dali é recompensa? Ó, é recompensa, ó. Campanha Termini na Liga Trajeto de Derrapagem. No modo campanha é esse daqui, hein? Hum, dá pra gente tentar esse dali, hein? Bom, vamos dar uma olhada aqui o que mais a gente tem aqui de interessante. Bom, de carro, rapaziada, é só aquele dali. Ó, temos aqui para-choque. Eu vou aceitar esse contrato aqui, véi. Ó, veículo apropriado. Ah, mas rapaziada, a gente teria que mexer no R34, mano. Quer dizer, no R32, desculpa. Porque, ó, veículo apropriado para fazer essa missão é o R32. Só que o nosso R32 ainda não está terminado. Então, infelizmente, esse daqui a gente vai passar para o próximo. Ou a gente pode aceitar ele aqui. Eu vou deixar ele aceitado, como são três contratos, né, que a gente pode usar. Vou deixar ele aceitado aqui, que tem 90 dias ainda para ele terminar. Então, dá tempo tranquilo para a gente fazer. E vou aceitar mais um. Ó, termina aqui na liga. É, ó, termina a corrida 16 na liga Nürburgring de alta velocidade. Vou aceitar esse aqui. Pegamos um carro emprestado aqui. De novo, né, o R32. Ó, e aqui agora, então, ó, a gente está com um, dois, três, quatro carros, cara. Um deles é emprestado. Os outros três de cima são nossos. Bom, aqui a gente não pode fazer nada com o carro, porque precisa mexer no motor dele. Vamos selecionar aqui o carrinho que a gente estava. Quer dizer, não era esse, né, era o outro. Mas vamos testar aqui o seguinte, galera. Eu quero testar aquele Top 32. Então, vamos trocar de carro aqui. Vamos pegar esse aqui que está melhorzinho aqui para Drift. E vamos vir aqui em corridas. Ó, campeonatos Top 32. Temos aqui em todas as áreas, né, para a gente poder testar. Vamos testar aqui em Nürburgring. Ó, objetivo. Encha a zona de clipping em 60%. Vamos lá. Ó, entrar em campeonato. Assim que você entrar, a qualificação começará. Os carros selecionados ficarão totalmente bloqueados até o fim do campeonato. Para recuperar o acesso a ele, você deve concluir ou deixar o campeonato. Confira com atenção as peças e as condições do carro. Vamos fazer login. Vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. O gráfico ficou muito bonito. Eu não tinha andado aqui em Nürburgring ainda nessa nova atualização. Vamos lá, então. Concentração aqui. Deixa eu desaceleração. Então pega. Ah, não peguei esse clipe ali. Pegamos esse? Pegamos. Eu acho. Vamos ver, vamos ver como é que a gente se saiu. Trajeto 6 de 40, pelo amor de Deus, sério? Nossa, fui bem ruim, hein? Ângulo 12 de 35 e estilo 6.5 de 25. Cara, estou horrível, velho. Vamos lá. Mais uma tentativa. É interessante, mas isso daqui é como se a gente tivesse que fazer uma classificação, né? Aparentemente. Mas tem uma aqui, ó. Acho que nesse ângulo aqui eu consigo acertar. Pegou? Pegou. Ah, não peguei aquele ali. Ah, saí da pista. Ah, velho. Que negócio chatinho, hein? Ó, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu achava que era contra outra pessoa que a gente ia fazer esse top 32. Mas como é um campeonato, né? Eu imagino que cada um deve fazer um pouco... Cada um ali, né? Olha lá, velho. Saí aqui pro menu, rapaziada. Você perdeu a etapa de classificação. Perdi mesmo. Bom, não vou tentar isso daí. Ainda não estou muito bom. Temos aqui o modo campanha. Eu quero liberar esse editor de configuração aqui, rapaziada. Pra gente ver o que que é. Aqui no modo campanha solo... Deixa eu dar uma olhada aqui que ele está pedindo aqui pra gente olhar. Cadê? Deve ser o... Aqui, ó. Temos aqui, liberado aqui o de Nuburgin de aceleração. Vou fazer um pouquinho aqui do Nuburgin. Pra mostrar aí pra vocês. Com esse carro, né? Outra vez a gente fez com o outro. Nossa, olha ali o para-choque traseiro. Como é que está do nosso carro. Eu nem vi se nós preenchermos o... Zona de aceleração. Ah, eu tinha que acelerar só. Eu não tinha que derrapar. Isso que é confuso, né, velho? Ó, a gente tem que acelerar na zona de aceleração total 90%. Bora. E agora? Começa aqui. Vamos... Não vai pegar, hein? Pegou. Bom, esse aqui estava fácil. Rapaziadinha, vou ficando por aqui, tá? É... Vou ir desbloqueando mais coisas aí de interessante pra mostrar pra vocês. Caso vocês quiserem aí mais vídeos mostrando aqui esse modo campanha e tudo mais. Vocês deixem aí um comentário. E também meta de like, né, rapaziada? Sem likezão aí pra gente poder estar fazendo mais vídeos aí sobre o Kart X Drift Racing. Fechou? Então deixa um comentário, deixa a tua opinião e também se você tá ansioso aí pra poder estar jogando esse jogo. Lembrando, ele ainda não tá... Não tá... Como é que fala? Ele ainda não lançou, tá, rapaziada? Oficialmente. Eu estou numa beta no iOS. Mas tudo caminha pra que esse ano mesmo, de 2024, ele vai ser lançado oficialmente pro Android e iOS. Inclusive, rapaziada, pra você aí que não sabe, se você pesquisar o Kart X Drift Racing 1, ele não está mais pra você poder baixar aí no Android e no iOS. Pelo menos no iPhone eu não encontrei, tá? Ele foi descontinuado. A Kart X aí avisou sobre isso. Avisou sobre isso. Então, tipo, você aí que tá tentando baixar ele ou tá procurando pra baixar, você não vai conseguir. Porque eles descontinuaram ele justamente aí porque tá vindo esse daqui, que é o Kart X Drift Racing 3. E, bom, tá muito bom aí o jogo. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo melhorar ainda. Tenho que melhorar muito mais o Drift aqui também. Porque a física desse aqui tá totalmente muito mais complexa do que no Kart X Street. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu. Fica com a tela final. Vou deixar outros vídeos aí pra vocês acompanharem a série. E também assistam aí outros vídeos aqui no canal. Eu deixei um outro vídeo aí pra vocês. Tudo junto. Valeu. Fui.